Quanto eu me lembro de nós dois Até parece que não acabou Beijar sua boca e sentir o sabor Por sua boca você me deixou Quero te dar tudo que me imagina Estes teus olhos que me fascina Vem tentar colo e poder descansar Pelo teu corpo vou te amar Eu quero sempre te amar, te amar, te amar Querer te amar eternamente Passar a mão, te tocar, tocar, tocar Sentir em ti o que ficou Eu quero sempre te amar, te amar, te amar Querer te amar eternamente Passar a mão, te tocar, tocar, tocar Sentir em ti o que ficou Quando eu me lembro de nós dois Até parece que não acabou Beijar sua boca e sentir o sabor Por sua boca você me deixou Quero te dar tudo que me imagina Estes teus olhos que me fascina Vem tentar colo e poder descansar Pelo teu corpo vou te amar Eu quero sempre te amar, te amar, te amar Querer te amar eternamente Passar a mão, te tocar, 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 tocar Eu quero sempre te amar, te amar, te amar Querer te amar eternamente Passar a mão, te tocar, 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 tocar Eu quero sempre te amar, te amar, te amar Querer te amar eternamente Passar a mão, te amar, te amar, tocar, 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 sentir em ti o que ficou Sebatian, é show É show Apoio Apoio Flores e Presentes Floricultura Bom gosto em presentear Jovem Tax Serviço de Tax e Reboque 24 horas STV Pro-Line A sua TV Na web Os melhores momentos da sua vida são cercados de emoções E a Flores e Presentes Floricultura ajuda você a proporcionar esses momentos mais felizes Com arranjos, buquês, coroas naturais, cestas de chocolate, cestas de café da manhã, pelúcias, cartões e presentes em geral Entregamos em domicílio, fones app 994919048 Flores e Presentes Floricultura, bom gosto em presentear Jovem Taxi, serviços de reboque e taxi 24 horas Atendimento rápido e uma equipe preparada em atender com rapidez e segurança Seja em Parnaíba ou em regiões vizinhas Vá de Jovem Taxi Fones app 994561834 E tenha tranquilidade Jovem Taxi, a certeza de um bom atendimento Aceitamos todos os cartões Vá de Jovem Taxi Quando eu me lembro de nós dois Legal, legal, que muito bom Bom estar com você nesta sexta-feira maravilhosa Já começando então o nosso mês de agosto Que coisa boa Que seja bem proveitoso por todos os nossos irmãos, amigos, parentes Todos os nossos parceiros que estão nos acompanhando pela nossa STV ProLine Hoje 5, 6, né? 6 de agosto de 2021 Que coisa boa Estamos no mês do papai Neste domingo então Já querendo aqui abrir o nosso programa E parabenizar de já você, papai, eu, Francisco Todos os nossos amigos internautas Os nossos convidados também Papais Que sejam todos bem-vindos E parabéns Até que enfim Que o saquinho funcionou Eu te disse Está no ar A melhor programação pela STV ProLine Sebastião É show! Beleza, beleza Que coisa boa Já estava aí esperando Muitos de vocês Internautas Telespectadores também Da STV ProLine A TV, a minha, a sua Pela web A melhor programação Está aqui, tá bom? Todas as quintas-feiras A partir das 7 horas da noite E se você quer ser visto Sair do anonimato E ser visto para todo o mundo Venha você também fazer parte deste time O time campeão É nóis! É o Cabecinha Chata Lá de Viçosa, meu papai É bom de nada Eu não te disse É programa Sebastião É show! Tá bom? E hoje Está inesperável Hoje a dupla que vem para cá Para animar o nosso show Ed e Carlos Junta tudo e dá tudo É de Carlos, tá bom? Muito bem, papai Participe Francisco, mostra o nosso O nosso WhatsApp Mostra da sacanagem Estou te falando Mostra o nosso WhatsApp Para você, internauta Mandar o teu áudio Manda o teu vídeo também Aonde você quer E participe, tá bom? 86 é o nosso DDD Aqui é Parnaíba É Piauí Brasil O melhor litoral Isso mesmo Mandem áudio Mandem áudio Mandem áudio O melhor litoral do mundo De se morar, tá bom? 86 988 79 41 98 E você participa com o nosso programa Manda aí E compartilhe também Compartilhe Estamos ao vivo Tanto pelo Facebook Quanto pelo YouTube São sete da noite Mais vinte Mais dezenove minutos Ao vivasso Pela sua Pela nossa STV Pro Line E quem tá aqui hoje Francisco? Quem? 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 É de Carlos Aí Ed Tudo bem? Boa noite Rapaz Boa noite A dupla sertaneja do momento Aí olha só quem tá aqui Olha só Empresário Quem é Francisco? Likruti Meu amigo Likruti Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Meu amigo Likruti Vai falar aqui E vai cantar também Vai animar Porque ele tem um programa Pela web também Um rádio Um programa de rádio Que é assistido também Pra milhares de povão Aí do mundo Então vai falar Sobre o programa dele E eu gosto Quando ele fala Pra Luquinha chegar E a Luquinha chega A Luquinha chega A Luquinha chega A Luquinha chega E aí Ed Tudo bom meu irmão? Tudo bem Tudo bacana? Tudo bacana Primeira vez pela TV? Primeira vez Bora fazer bom Fazer tudo E o parceiro aí É o? É o Carlos É o Carlos Tá ligado? Carlos Fala Carlos Oi tudo bom É um prazer imenso Mais uma vez A primeira vez No seu programa Vamos lá Francisco Fontenelle Pois papoca aí Prepara Porque está no ar Melhor programação E você também Já pode cantar E dançar Do nosso ladinho Tá bom? Mandem áudio Sebastião É show Tá no ar Papoca aí Ed E Carlos Ao vivo No Sebastião É show Vai Francisco Solta o áudio Solta o áudio Eita piula Vambora Vamos lá Com vocês Não preciso de amor Eu precisa ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Que é além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não crerei a minha estrada Vamos lá Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Da Kelly Powers O sucesso To-to-to-toca Aqui Que era além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não crerei a minha estrada Vamos lá Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer No amanhecer Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou dói no meu coração Loucura cheia de sedução Tô a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Aô Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Aô Potência Rapaz Eita porra Eita porra Com a solidão Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por amor Beijo por amor Beijo por amor Carinho por amor Paixão por paixão Vai Vai canta Beijo por beijo Oh sucesso Sucesso É sucesso É Ed e Carlos Aí é ouvido É isso aí pai Vambora Arrepia aí Eu quero que vocês fiquem mais juntinhos Porque vocês vão muito longe Ô dupla rapaz Fica mais pertinho aí rapaz Aí vem Aí Tô te falando O Carlos tá longe do Ed Rapaz É não É Eita papai do céu Grande Ed e Carlos Nessa dupla Tem quanto tempo aí Ed? Já tá tocando aí papai? Uns três meses Já tem uns três meses mais ou menos? Eu ia perguntar quantos Quantos anos de carreira Correndo muito? Ei Ed Não tá esse tempo todo ainda não Tá não né? A gente sabe lá né O que a gente vai emitir Mas aí Mas aí Mas aí Como é que começou O Ed Como é que começou o Ed aí? A gente começou a me apresentar lá no Likult Lá no programa dele lá Ah no Likult Ah rapaz Rapaz esse Likult inventa viu rapaz Deixa eu te dizer rapaz Eita rapaz E aí como é que é? Deixa vocês à vontade lá E vocês cantam Como é que é o programa lá? A gente fica à vontade lá Trazando alegria para o povo Dessa cidade Traz alegria Tristeza ou não né? Não Até o povo de fora do Brasil Até de fora do Brasil rapaz 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 de Portugal A gente mandar O Likult mandar um alô E a gente também E canta bem para eles também De vez em quando Eu dou uma Futricadinha lá pelo Facebook Eu vejo o Likult no programa dele E ele fala que Está no Japão também É isso É verdade É mesmo rapaz Ai que loucura Botando a nuquinha para chegar é? É tudo É rapaz Eu te dizer viu rapaz Homem é fenomenal Ai que delícia E o Carlos Fala aí Carlos Um pouquinho aí Da sua passagem pela música Como é que chegou até hoje aí? Bom Primeiramente Desde os 17 anos Que eu trabalho Com muito estanto Certo Canto só para mim mesmo Graças a Deus Mas agora A partir dessa oportunidade Aqui no programa do Likult A gente agradece a ele Primeiramente E a Deus também Foi dar esse espaço Para a gente mostrar O que a gente tem escondido Às vezes E que é todo mundo bom Infelizmente Eles não abrem o coração Para a música Então Conheço o Eduardo Há muito tempo Desde a infância Praticamente Aí o Eduardo Foi na frente Depois me apresentou Para ele E a gente Deixou super bem Graças a Deus E por aí Vamos Fazer o trabalho maravilhoso E tem novidade aí Para lançar um CD Como é que está aí? A gente tem um propósito De lançar um CD Um propósito? Uma proposta? Uma proposta Ah, tá Lançar música Já conhecida De vocês Mas o Likult Tá bom Que vocês vão pegar E vão lançar Jogar assim Lá na ponte Nós temos O nosso CD Ai 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 Como é que é lá? Como é que é lá? Nós temos o nosso CD Que gosta Nossa música Nós temos o nosso CD Também Olha aí Olha aí Quando eu chego Rapaz Fica bom Fica não Eu acho que tá bom Viu? Vamos lá Vamos lá pessoal Participam do nosso programa Mandem áudio aí Onde quer que vocês têm Daqui a pouco eu chamo O Likult com essa música Vou chamar o Likult com essa música Que é a música Que ele abre o programa dele Então tá bom? Então vocês vamos lá Cadê o pessoal do Youtube Vocês estão participando Já o pessoal do Youtube Daqui a pouco eu vou Eu vou ver se dá certo Entrar aqui no meu Facebook Não tá dando certo Aqui pra gente poder mandar Aquele alôzão Para os nossos amigos internautas Que aqui não tá entrando Aqui hoje Rapaz Ô Jesus amado Aí fica difícil Até eu Interagir com os nossos Internautas Então aí Tá bom? Mas vamos de música Vamos de música Porque o pessoal Tão pedindo É pra cantar então Ed e Carlos E daqui a pouquinho também Quem vai aparecer Sabe quem é? Quem é? O motorista deles Segurança rapaz Que tá doido de passar aí na câmera E ele já tá se pisando É já já Prepara aí Francisco Prepara aí Que eles vão cantar agora É meu mel No piseiro Não é isso? Pô levanta o microfone Levanta o microfone Vamos lá Papoca aí Francisco Se é Bate É Show Tchau Me entrega a solidão Meu mel Por que eu preciso Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos sem fim Por que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Não saia de mim Eu enlouqueço Eu enlouqueço de vez Chega mais pra teu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Ai É moral Eita papai tá aí Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo Dá pra ter medo mesmo De dizer É negadinha É a porreta Viu Prepara aí Prepara outra música aí De novo Mota a música aí Abaixo Vai sair tudo aqui Abaixo tá alta Eu não te falei Tô te falando Pronto Deixa eu mudo Deixa eu mandar Os alunos aqui Pra galera Que tá participando Aqui pelo Facebook Rapaz Olha aí Vou dar um abração Pra Terezinha Tchelri Alô Tchelri Um beijo pra você Grande Tchelri Terezinha Tafinema Olha só meu primo Evandrão lá em Brasília Também nos acompanhando Tá assistindo A nossa programação aí Olha aí rapaz Eles tão pedindo Pra tu ficar mais animado Negadinho Pra ficar mais animado Tão pedindo aí Os nossos internautas aí Então é por isso Que eu falei pra eles Negadinho Pra eles ficar animado Assim Bora lá Rapaz Saltar a franga não Rapaz Que é isso Rapaz Rapaz Saltar a franga não É não Rapaz É o galo Não é não Negado Rapaz Eu ouvi dizer Abraçar também O Souza Aí rapaz O Souza Santos Gomes Um abração Souza Aquele abraço Pra você Meu amigo Velho O José Francisco Machado Quem é o Machado É o Pretinho Rapaz Assistindo também É um abração O Pretinho A Taislane Santos Sebastião Esses cantores Estão tocando Mas meio desanimado Pra animar Pra animar Minha comadranida Também Boa noite Minha comadra Um abraço Pra você Em Uruoca Na Serra do Ceará Também Nos acompanhando Um beijo Pra você Obrigado a você Pelo carinho Tá bom Aí em Uruoca Bem pertinho Da casa do pai Do Francisco A Maria Brito Também nos acompanhando Do Francisco A Maria Brito Eu acho que Tá bom Vai aí Vai pedindo Vai pedindo O seu alô Que a gente Muda pra você Essa aí É a risada Do Pretinho É Eu acho Que tá bom Eu acho Que tá bom Olha aí Vamos lá Mandando o seu alô Um abraço Meu amigo Nando Gomes Lá em São Paulo Também Que não perde Um só programa Do Sebastião É show Obrigado a você Pelo carinho Meu parceiro Homem Queijos e doces Já retornando Em São Paulo A capital paulista Aí com seus Queijos e doces Não tem pra ninguém Aí na 25 de março Bem no centro De São Paulo Tá bom Queijos e doces É com ele Meu parceiro Nando Rocha Valeu Nandão Aquele abraço Pra você Que está do lado De oito Mauro Brito Grande Maurão Também Que esteve nos visitando Tá bom Valeu Maurão Aquele abraço Pra você aí Eu acho Que tá bom Francisco Viu E aí Ed Vamos cantar Vamos de mútua Papai Vamos Vamos lá Mas vamos ver Se nos anima Vamos lá Vamos fazer isso aqui Vamos lá Vamos fazer isso aqui Vai lá Vai lá Aê Rassi Bora lá Bora lá Carlos Vamos lá Carlos Bora lá Passe Aí eu acho Que tá bom Bora lá Já aqueci os homens Agora É Brasil É ouro É ouro É ouro Bora Francisco Solta aí Vamos lá de música Agora folha seca Manda ver Folha seca Eu quero ver ouro 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 Bora lá Francisco Sobe o som Sebastiachô Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto As marcas Que o sol temou Disse que estava cansada Sem lugar pra ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sempre sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou me embora desta casa E era o meu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na culpa daquela estrada Ela então sumiu Ela como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não me enganei quando ela partiu Eu não me enganei quando ela partiu Aí desse jeito Todo mundo canta né Ed Chama Taca ele Olha aí meu primo Meu primo lá de Brasília Grande Evandrão Olha aí assistindo Estamos juntos e misturados Parabéns pelo dia dos pais Mais um abração Mais um abração aí meu primo Diz aí Diz aí Boa noite Boa noite galera Aqui o Evandro Piauí Falando Eu estou aqui curtindo Sebastião Bastis aqui Em Brasília E eu não te disse Só tô Só tô dando aquela risada Aí ó Viu Os nossos cantores É pra dançar mais É pra dançar Aí ó Não sou eu Aí fica mais alegre Fica mais perto de um do outro Pra ficar mais animado Aí Aê Não te disse Chama Não tô te falando Valeu Evandrão Obrigado Viu Feridindo os pais pra você também Mostra aí Francis Tem mais gente aí Participando aí É Deixa eu ver Abraçar meu amigo César Vieira também Nos tá Nos acompanhando Grande cantorzão César Vieira Eu acho que ele mandou Alguma coisa pra nós Mandou pra vocês O César vem aí Ele mandou aí Pelo nosso WhatsApp aí Maurão também Tá participando aí já O Maurão aí Boa noite aí Aí o Maurão aí Rapaz também aí Ao vivo no Facebook também Grande Maurão Rapaz De Deus eu conheci o Maurão Todinho Viu pras casas dele Mostrou aí Onde é que o homem mora Rapaz Tô te falando Rapaz O homem é pesado Deixa eu ver aí Cadê rapaz Grande César Grande César Tá aí César Ribeiro Aí César Ribeiro Participando também Nosso programa Que já esteve aqui César Ribeiro Faz formaturas Aniversário Bailes Recepções Toca Anos 70 70 70 80 90 O homem é fenomenal César Ribeiro O nosso parceiro Grande César Aquele abraço Pra você Meu rei Aquele abração Obrigado a você Pelo carinho Tá bom Grande César Olha aí Alôzão aí Para o meu amigo Mauro Brito Aquele alôzão Para a minha Amiga Francisca Monteiro Viu Francisca A modelo de Parnaíba Olha aí Rapaz Tô te falando Eu não te disse Rapaz Olha aí Deixa eu ver O Kelvin Do Piseiro Também Tamo juntos Meu parceiro Tô chegando Aí no Maranhão Pode vir Kelvin Vem pra cá Papai Abraçar Minha amiga Bernardia Souza Também aí Convida eles Pra dançar Viu Tão pijamão Pra você dançar Também Pra dançar Bernardia Souza Um beijo Pra você também Aí na lagoa Do meu povo Vai repetir Rapaz Tô te falando Eu não te disse Rapaz Vou te falar Viu Vamos embora Mandar um abraço Também Para o meu amigo Eita Que tá também No espetinho Da Seissa Rapaz Alô Leozinho Do joguinho Aquele abraço Pra você E também A minha amiga Seissa Gonçalves Com o melhor Espetinho Da cidade Ali na rua Da Casa do Forró Entre a Zanaguera E Itaúna Vá por lá Que vai conferir O melhor Espetinho Tá lá Viu Na minha amiga Seissa Gonçalves Vai mandando O teu alô Manda o teu recado Porque o nosso programa Hoje tá com a dupla Sérgio Tareja Vindo diretamente Do programa Do Luicute O maior sucesso A Rádio Web É isso Daqui a pouquinho Vai falar também Como funciona O programa dele E também A Anuquinha Tá bom A Anuquinha vai chegar Mas vamos Tem telefone Tem telefone Ed Tem telefone Ed Mostra o telefone Aí Vai lá Francisco Não Mas fala no microfone Ô Francisco Rapaz Ainda bem Que o Francisco Não pegou os homens Rapaz O homem ficou Tão emocionado Tão emocionado Que falou Foi ter seu microfone Não é não Ed Olha lá Ed 95 13 34 18 95 95 13 34 34 38 E o Carlos Tem um telefone Também Carlos O telefone Do Paracotaço É 94 10 17 10 Olha a foto Do homem É locutor Como é que é De novo aí Como é que é De novo aí 94 10 17 10 94 10 17 10 Olha aí Viu Ai gostoso Quem é gostoso É o locutor Ele locutor Chamou de gostoso Rapaz Eu te disse Ai que loucura Rapaz Que é isso aí Rapaz E como é que é O nome do segurança Ed Rapaz O nome do segurança Parece que é Chama ele aí Chama logo o segurança aí Vem cá segurança Fala aí Fala aí Fica bem pertinho dele Fica lá pertinho dele lá Aí Fala aí Se não o homem não enquadra Afasta um pouquinho aí Vai lá Fica mais Tá saindo o homem não Rapaz Fica mais lá Mais lá Vai afastando Vai afastando Aí Aí eu acho que tá bom O nome do segurança Que estão dizendo É Vicente É o Vicentão É casado Então Não Não é casado Ai que delícia Mas vai Vicente Eu participo do programa também Vicente Canta também Não Eu só faço mandar o alô Ah só faço mandar o alô E animar E animar Mas como é que tu anima lá Diz aí Como é que tu anima Então dança aí Vai 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 Aí tem a Nuquinha Vai Aí a Nuquinha Aí Eu acho que tá bom Rapaz Tá bom demais Eita Tá bom então Vicentão Viu Eu vou mandar um alô Manda rapaz Manda aí Vicentão Pessoal aí Do Broda Vila Rapaz A minha Grande Moleque Eu fico na casa dela Eita 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 É a Roxo É a Roxo Aquela mulher ali Eu vou dizer É de ouro né É de ouro É Aquela ali aceita Umas pessoas na casa dela Rapaz Que negócio é isso aí Ela não sorri na ninguém É mesmo Não Um prato de cor Vou mandar um beijão aí Pro povo aí Do Broda Vila Rapaz Eita coisa boa Mas como é que esse beijo Sai com essa máscara aí Rapaz Sai como Não sai Ó Eu te falei Sabe de nada Inocente Um alôzão aí Também pro Joi Souza Eita Alessandra Você que esteve Assistindo este lindo Programa aqui Do Bastião Bar É Basto Bar Ele falou Foi do Basto Bar Tá caripado Esse aqui Não rapaz Pois tá bom Vicentão Um alôzão Como é o nome do rapaz Boca Vista Que negócio é esse aí Valeu Vicentão Valeu Vicentão Valeu Vicentão Passa o microfone aí Pro Ed O microfone aí Vou começar Valeu Valeu Abraçar o Alessio Souza Também viu Francisco Tá aqui o Alessio Olha aí O Alessio Souza Abraçar também aqui Deixa eu ver quem tá aqui Participando O Neto Gomes Alô Neto Gomes Já que é ali na filha do rei Aquele abraço pra vocês Então aí Obrigado pelo carinho O Neto subindo hoje Ó sucesso então Vamos lá Vamos de música né Vamos lá De música Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos de música Solta aí Francisco Prepara aí Que os homens Têm preparados pra cantar Mas não bota se animar né Não bota se animar Não bota se animar Abraçar meu amigo Pai do céu ali O melhor cabeleireiro Barberinho Fezado rapaz Grande Pai do céu ali Na avenida Doutor João Silva Doutor Avenida Batista Silva No São Vicente Valeu Pai do céu Nona Todo mundo ligado aí Na nossa programação Sobe o som Francisco Os homens querem cantar Estão se coçando pra cantar Sebastião E é show Som, 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 som Vai lá Vou te ver pela primeira vez É o crime todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar Leigo de menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora eu não estou com o direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Alá sua boca bonita E agora eu não estou com o direito E agora eu não estou com o direito Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva malvendo Pra poder um pouco te ver E agora eu não estou com o direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Perdido nos meus Pantade louca que eu tenho De te ver lá comigo Calar sua boca bonita E te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva mal tempo Pra poder um pouco Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Em um monte de história Com os meus sonhos Nome de olhos Eu quero te ver Princesa A deusa da minha alegria Ternura da minha alegria E agora eu não estou com o direito Princesa A deusa da minha alegria Vou te ver Princesa Rapaz, não é fácil não Eita, meu papai Ó, o Toinho O Toinho tá assistindo a gente, viu O empresário aqui de Parnellas, lá do Cabanas Tá assistindo a gente aí, o Toinho Valeu, Toinho, aquele abraço pra você aí Quem sabe se o Toinho aí nos eventos Quando voltar, ele levar vocês lá pra cantar, né Vamos ver lá, vamos lá, vamos lá Mas tem que ser animado, tem que ser animado Viu, vamos mostrar aí, viu Só pra reforçar, Sebastião Diga lá, meu pai Nosso programa é de segunda a sábado Das oito às nove horas Hoje a gente vai começar um pouco mais tarde Das nove às dez, viu gente Pronto, tá aí Olha aí, é com a rádio Likruti Programa do Likruti Compartilhe, compartilhe Beleza, então, pela rede social, pelo Facebook, viu pessoal Pelo Facebook aí, o programa do Likruti Eles estão de segunda a sábado, é isso? Isso aí Beleza, então A gente faz um programa especial Bregão, é só aquele brega rasgado Os apaixonados aí da música Eu vou pular pra presa Francisco, eu até parei aqui Eu vi esses camarão aí com limãozinho Eu acho que tá bom, viu E essa Petra aí também Eu vou te dizer, viu Eita, eu acho que tá bom, viu Quem é, rapaz? É o Pretinho É não Ô, Pretinho reaçanhado, rapaz Só pra deixar o bicho da gente aqui lá embaixo Só pode ter sido Que nunca comeu camarão, bicho velho, rapaz Tô te falando Um dia desse, ele falou que tava Tava onde? De São Paulo, era? Deve estar em São Paulo, na praia Coitado, rapaz Nunca saiu daqui de não escorrer Escorrer nada, né? Nunca saiu da laguna bebedona De esclera a praia Eu vou te falar, rapaz Rapaz, esse Pretinho não tem reitão Viu, Pretinho? Ô, papai do céu Não, se ele não conhece Conhece o Likud Vai reconhecer ainda, viu Vai reconhecer É, o Pretinho É isso aí que tá aí, ó Ô, bicho Eu te falado, viu Ô, Jesus amado Meu papai Olá, vambora Vamos de música, pessoal Participa aí do nosso programa Manda áudio Francisco, mostra o pessoal do YouTube aí O Siriaco Primo do Francisco Tá participando aí Assistindo pelo YouTube, rapaz, né Tá, teu primo tá mandando o Siriaco Tô te falando Tá o Mardonio Mardonio Siriaco Aí, bem aí, ó Baixa aí, baixa aí O Mardonio Siriaco Tô te falando, não te disse? Aí, o Mardonio Silveira aí, ó Tô te falando Parabenizar Parabenizar todos os pais Que estão assistindo O nosso programa Eu e o Francisco Que são pais E boa noite a todos Pronto, falou É o Siriaco teu primo, rapaz Aqui, rapaz Meu parceiro Herbert Simões Alô, é show Grande Herbert Olha aí também a Francisca Monteiro aí Mandando um abraço Você já compartilha o nosso programa Sebastião, é show Herbert É, nos anima nessa pandemia Vamos sorrir Tá certo, tem que sorrir, né Herbert Valeu, então Meu parceiro Wilson Lima Também nos acompanhando aí Que coisa boa Valeu, Wilson Fala aí, Wilson Mandar um abração também para o seu Wilson Lá na tapeçaria Wilson Ali na 3 de maio Olha ali Quer fazer e reformar Seu banco do seu carro Entre em contato com o homem Vai lá Lá na tapeçaria Wilson Do meu grande amigo Wilson Aquele abraço para vocês aí Vamos de música Já já tem Lincrute Já tem Lincrute Para falar do programa dele E vamos arrepiar Abraçar também A minha amiga Nasa Xavier Olha aí a Nasa O seu esposo Chico Que está assistindo também aí Brigadão Chico Aquele abraço para você Grande Chico, rapaz E a Nasa também Nos acompanhando Na telona aí de casa É Pelo Youtube Que coisa boa Prepara aí, Francisco O homem quer cantar O homem quer se animar Está se soltando Solta o frango E solta o galo também Viu? Vamos lá Prepara a música, Francisco Aí a música agora É a alucinação Amado Batista O homem sabe cantar O homem é fera Porque Sebastião É show Tentei me proibir E penso em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Viro alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero água pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Eu acho que tá bom Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Viro alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero água pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Vai, vai Ed Dizem que a maré sofrer E tu nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Eu não tô te falando Foi no Didi É show É moleque Sabe quem Sabe, Negradinho Quem queria estar cantando Com vocês aqui Sabe quem era? O Chico O esposo da NASA Minha amiga aqui O Francisco Ele é alucinado Pelo amado Batista Arrepenta O homem tá amando O homem tá amando agora A rocha mamãe A rocha mamãe O que é isso, Francisco? É teu xaraba O Francisco aí Tô te falando Lincrute Vem pra cá, Lincrute Vem pra cá, Lincrute Vem pra cá, Lincrute Eita, Lincrutão Pesado, rapaz Eu tô te falando Abraçar o Girvanil do Melo, rapaz Dupla de ouro, viu? Se desmancha Não vou falar isso não Dá não, dá não Dá não, né Se desmancha não Olha só que tá aqui O Vodesson do Arroz Tô voltando aí, Piseiro Um abraço pra você O André Costa aí Esses meus amigos Estão fazendo sucesso Meus parabéns Meus amigos Carlos e Eduardo É o Ed Carlos, papai Olha aí Que coisa boa Beleza pura E aqui Tá aqui do meu lado Vem pra cá Grande, grande Lincrute, rapaz Olha aí Pra quem não conhece o Lincrute aí Rapaz Rapaz, emoção Olha aí, rapaz É a emoção tão grande Eita, mano É a emoção tão grande Eu tô aqui Agora que eu tô me vendo no espelho Não é que eu sou bonito mesmo É bonito É bonito teu filho Rapaz Eita Rapaz, meu amigo Sebastião E primeiramente, pessoal Moral Agradecer A todos Pai de fleiragem Agradecer a todos vocês Por estar compartilhando Compartilha o nosso trabalho E também Desacreditado Parabenizar Minha amiga Sebastião Por dar essa oportunidade Pros meus amigos Amigos e irmãos Ao mesmo tempo Que moram no nosso bar Que na realidade Nós batemos no carro de porta Aí E o chamar Era a polícia pra nós Olha, rapaz Nós quer cantar, rapaz Aí tá aqui Dupla, sertanejo Aí botando pra estar lá Porque a gente tem que investir No que é da gente Na terra da gente Tem cara que investe Tem cara que mora lá longe Vamos investir Nos que estão aqui Eu acho que nesse aqui Meu dinheiro não tá perdido não Vai vendir duas caras Um carro pra investir Porque isso vai dar certo, né? Licrute Fala um pouquinho do seu programa Como é que acontece De segunda a sábado, né? É, nosso programa Começa de segunda a sábado Das oito às nove A gente botando pra atorar lá O programa não é meu O programa é nosso O programa é do povo E agradecer também A todos que vão lá Compartilha com a gente Meu amigo Juvenil do Melo Toda essa galera linda E maravilhosa Que vai lá Compartilha Porque Muita gente Espalha por aí É coisa ruim A gente tem que espalhar É amor É alegria É descontração E aí a gente bola na frente Que atrás vem gente Licrute Mostra um pouquinho Como é que é o programa Como é que é o programa lá Vai lá A música tá aí Vai lá Sobe pra vocês Vamos lá Vai Alô, alô, meu povo Ó, nós aqui de novo Alegria da bicha Alegria da cidade Alegria do mulherinho E também da mocidade A partir de agora Você vai ficar com o melhor O melhor programa do meu Brasil Papai Joga a vinheta DJ Ai que loucura Ai que entra Ai desse jeito Ai desse jeito Ai nós vamos até Eita Eita Beleza E aí vem a participação dos meninos Também né Ai vem Vem o segurança Vem o segurança Que quando esse aqui Não tá vigiando a mulher dele Né Não pode Pra investir no lugar dele Nada Aí a gente fala dos dois É verdade E também Eu queria também pedir Muita oportunidade pra você Pra que Porque a gente tem um projeto No nosso programa De ajudar o próximo De ajudar o próximo né A gente tá no projeto De 45 dias Ajudar o nosso amigozinho Davi Que ele quer tá fazendo uma cirurgia né Pronto A gente tá arrecadando lá Tem o nosso Pixar lá No nosso programa Você pode fazer a doação de dois reais Um real Cinquenta centavos É verdade Qualquer valor é vado Qualquer valor é vado Não se preocupe não Se você não puder depositar A gente vai buscar a terra na sua casa E vale a pena lembrar Que quando completar os 45 dias A festa vai ser na praça do Brotherville Contar lá quem deu e quem não deu Porque você sabe que dinheiro é coisa séria É verdade E tem gente pilantra aí Que se aproveita das pessoas Tá aí pessoal Vamos participar então Vamos mostrar o Pix Qual é o Pix Quem quiser participar já Tem o Pix? Por enquanto não Só lá no programa mesmo Segue lá o programa do Likult Então tá bom Aí você já dá a sua contribuição Mandando aquele Pix Vamos mandar a contribuição também pra lá Viu Vamos mandar Vamos mandar pra galera então aí Vamos lá Likult Canta também Likult Meu amigo A música que você pediu Eu canto de internacional e grego O pé por fora Tá preparado aqui Vamos recantar Mas primeiramente Quero mandar Eu vou oferecer essa canção Linda e maravilhosa Fala Likult Fala Pra minhas duas mulheres Linda e maravilhosa Pra quem não sabe Eu tenho duas mulheres Ah porque é isso Francisco Ele tá certo Não sei quem que tá lá Encarregado Eu não sei A Jaqueline E a Vanessa As duas mulheres da minha vida Pronto É esposa e filha É esposa e filha Duas filhas As duas mulheres Rapaz Me deu duas mulheres Até por fora Como é que fica Tu fica bem no meio Tu fica bem no meio Passando a mão na cabecinha da uma A mão na cabecinha da outra Eita mano Eu não tenho inveja do rico não Francisco é macho Esse que é macho Esse que é macho As lascadas É macho Tá Vai pra buscar Papoca aí Versão dele Viu A versão dele Viu Likult Do Sebastião Fica aqui Likult Fica aqui Aí Aumenta o grau Menino Chama Enfim Pode mais 50 centavos De microfone Ah Oh Pronto Tá aí Arrocha No inglês Aí Oh meu pai de céu Acidentando a música Vamos lá Vai lá Lom e seri é best-honel É best-honel Tamo leite com café É bom É bom É bom Ah Como é baby Como é o que rapaz? Eu tô pensando bebê Então Come on iPhone iPhone Eita Eita É arrocha É arrocha É arrocha I deep I deep Lcdmc I'm a weed It's called no plan Ai I deep I deep Odo edu Appleficha Toma banho É ruim! Isso, 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 isso! Eu quero é você! Chama papai Quero é você Eita papai Eu acho que tá bom É partilho baixo papai É show aqui nesse negócio não Viu ser feliz com a gente papai O NCD é da vida O presente para mim Chama E a mãe estava agripada Meu cardicultor se chama Will Will Tô dormindo na belixa Eu tô com medo de ti Ei, o Vanessa Rapaz Sem você eu não sou ninguém Quem é o cantor? Aide Sem você eu não sou ninguém Se a Vanessa, se a Raquelina Eu não sou ninguém Monde alto, Monde alto Aide É verdade, Monde alto Pode sonir pela vida Sobe que ele vai de boi É o bad boy? O NCD é o que ele te olha O NCD é o NCD é o NCD O NCD é o NCD Alô Eu tô pensando em ti O NCD é o NCD, o NCD é o NCD O NCD é o NCD, o NCD é o NCD O NCD é o NCD, o NCD é o NCD Então me ameaçando de morte O NCD O NCD é o NCD O NCD é o NCD O NCD é o NCD A tua NCD Sou pequeno é pra ti A peça da música não termina, pelo amor de Deus Eu tô pensando em cheio Eu tô pensando em cheio Eu tô pensando em cheio Faz o nome de você, irmã de Vizera Tô dizendo aqui, meu pai Não bota até pra dar esse negócio Não, mano O que eu acho bom, Ligut, é o Vicentão Ele quer se aparecer, rapaz Ele quer se ver na TV, né, Vicente? Fica lá perto do menino, Vicente Tô dizendo aqui, meu pai Encosta no menino, encosta aí Encosta aí Agora ficou bacana Rapaz, quem tem que ter o lado de mexer com o Ligut, pelo amor de Deus Ninguém Potência Inclusive, Sebastião A gente ia passando, nós quatro ali Agora em Parnaiba tem o Zoológico Tirou o rosto Ligut, obrigado, Ligut Obrigado, meu patrão Abenção a você, a toda a sua família Tanto você aí do outro lado E eu peço, pessoal Vamos espalhar amor, alegria, descontração Vamos deixar de espalhar notícia ruim Vamos deixar de ter mal Desejar mal o próximo Vamos desejar o bem Abraçar, beijar Ajudar o próximo Porque Deus, ele gosta de alegria Deus não gosta de desamizar com ninguém, não E você que fala mal de mim De qualquer pessoa Não se preocupe, Deus tá olhando por nós Nossa Valeu, Ligut Obrigado aí, sucesso pra você no seu programa lá pelo Facebook E já já a gente vai começar o nosso programa das nove às dez Pronto, tá aí Agora eu tô preocupado que Não sai da minha cabeça, eu mando ela pra minha mulher O cidadão botou um Quem será que tá lá em Carro a 10? O pessoal escadear direito, né? Valeu, Ligut Muito obrigado Valeu, Ligut Valeu, Ligut Obrigado, sucesso pra você também Obrigado Obrigado Ele quer dar um tchau também, pra você Mostra aqui o homem Vem pra cá, pra você Dá tchau aqui Ele quer ficar Obrigado Fica com Deus Ah, vamos tirar o ar já Vem pra cá, rapaz Fica aqui, meia de mim Vai, vai Agora eu ouvi Tchau, meu povo Fica com Deus E até mais Manda beijo Manda beijo Manda beijo, beijo, beijo Ai, vai, vai, vai Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Pessoal, o programa aqui não tem notícia ruim não Essa música é boa Essa coisa é boa, viu? Obrigado aí de coração Obrigado, viu, Ed? Obrigado, viu, Ed? Muito obrigado Pra estar participado desse programa aqui Valeu, Ed Valeu Tamo junto, viu, meu filho? Obrigado Ô, Carlos Vamos cantar o último Vamos cantar o último Valeu, viu, Carlos? Quer mandar um alô, Carlos? Eu quero agradecer Fica lá, liga Fica lá de novo Fica lá de novo Vamos lá enquadrar Pronto, aí, Ed Pronto Beleza Quero agradecer De Baixão Basso Pela participação Pela presença É um prazer imenso Mais uma vez Estar aqui no seu programa Espero voltar outras vezes aqui Lá, ora, se Deus quiser, meu pai Vamos sim Um trabalho mais bem avançado Isso E também agradecer Ao nosso público de casa Que compartilha O nosso trabalho É muito gratificante Não é fácil A vida que a gente Tá lutando Pra gente conquistar até hoje Muito obrigado a todos E até uma próxima oportunidade Valeu Valeu, gente Obrigado de coração Até a próxima Sexta-feira Vai voltar a quinta Eu quero falar a quinta Rapaz Já Acabou falando Quinta-feira Estamos voltando Ao nosso horário normal Quinta-feira Será na próxima Quinta-feira Graças a Deus A partir das sete horas da noite Quinta-feira Com o Reginaldo Forró Dance bem aqui No programa Sebastião É show, tá bom? Muito obrigado a vocês Pelo carinho E vocês que compartilharam Mandaram suas mensagens Feliz dia dos pais Pra você Mandar um beijo Para os meus filhos O Samuelzinho Mais novinho O Savinho Vem pra cá, Savinho Vem pra cá, papai Ó o Savinho aqui do meu pai Aqui do meu ladinho aqui Olha pra cá, papai Vou até dormindo Hein, Savo? Manda um beijo pro papai Beijo Um abraço aqui Dá um beijo pro papai Aê Papai ama você A Sofia também Um beijo pra você, Sofia E o Savio, Saulo E também pra minha filhota, Sirley Tá bom? Feliz dia Um beijo para o meu papai Também Seu José Vieira JVCzão Pesado, tá bom? Valeu Obrigado então, Chico Obrigado aí, Nasa Também Obrigado, viu? Aqui a gente se despede Voltando na próxima quinta-feira Com mais um programa Sebastião É show! Valeu, Sávio Valeu, Francisco Parabéns Feliz dia dos pais do Francisco Que amam aí E também para o seu Zé Que é também pai do Francisco Viu? Valeu Papais Aquele beijo Valeu Canta a última aí Ed e Carlos Ao vivo No Sebastião É show! Valeu Valeu Nato Lopes Alessandra Guia Obrigado Ela chega tão meiga Tão bela Puxa as coxinas E abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados Coloca sobre a mesa Está sempre muito sorridente Está bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício É o que o coração quer entender E ela faz por tanto prazer É o dever do seu ofício Vai lá Canta Secretária Quem trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária Às vezes eu penso em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Para mim todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela fez por tanto prazer É o dever do seu ofício Para simbora Canta secretária Secretária Quem trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para lá no tribunal Isso, isso, isso Secretária Às vezes eu penso em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por um assédio sexual Ai, que delícia Secretária Quem trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária Secretária Às vezes eu penso em falar contigo Mas tenho medo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Eita, que delícia Eita, que delícia Eita, que delícia Secretária Secretária Quem trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária 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 Às vezes eu penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com um assédio sexual Eita, licute Eita, licute Pá Sebastião É show Apoio Flores e presentes Floricultura Bom gosto em presentear Jovem Tax Serviços de Tax Serviços de Tax E Reboque 24 horas STV ProLine A sua TV Na web